O ginásio poliesportivo do Espaço Arena Fit, anexo ao Colégio Objetivo em Porto Velho, registrou superlotação nesse final de semana, durante a realização do Campeonato de Games de CrossFit, uma das mais radicais modalidades esportivas existentes e que exige todas as energias físicas e emocionais dos concorrentes. Com mais de 200 competidores, o município esteve presente com 15 atletas, trazendo 7 desses premiados. Desses 15, 7 receberam premiações, foi um primeiro lugar, um terceiro lugar e dois segundos lugares. A gente ficou muito feliz porque o nosso boxe, a nossa academia, tem dois anos e oito meses só. E com esse tempo a gente conseguiu já formar uma equipe forte de competição. Fora esses que foram premiados, as outras pessoas ficaram todas no top 10 da região norte. Então se você fala para pensar, são 200 atletas que estavam participando. As categorias tinham 16, 17, 20 duplas cada categoria e a gente ficar entre os 10 melhores, trazer pódio, trazer 4 pódios para cá. Tem os destaques que foi a Fabiola e a Maria. A Maria tem apenas 15 anos, participou da categoria aberta, ficou em segundo lugar. A Fabiola tem 8, 9 meses que treina, já ficou em segundo lugar também. A Luísa já participou de alguns eventos, parou de treinar uma época, voltou a treinar agora e conseguiu o primeiro lugar. O Rafael e o Fábio já treinam há um ano também, conseguiram o segundo lugar. O Matheus que começou com a gente como uma criança obesa e hoje já foi para um campeonato, perdeu peso, foi para um campeonato, fez um treinamento forte, ficou em terceiro lugar na categoria Team. Então, além da premiação que a gente trouxe para Rondônia, esses títulos que a gente trouxe para Rondônia, o interessante é a superação desses atletas também e o rendimento deles. A atleta Fabiola, com apenas 9 meses de treino, fala do trabalho duro e a felicidade de conquistar sua primeira medalha. Treino entre 8 e 9 meses, já consegui alcançar o segundo lugar na categoria iniciante com a minha dupla, que é a Maria. Nós treinamos firmes desde que foi anunciado o campeonato, de uma hora e meia, duas horas por dia, regrando a alimentação, cuidando do nosso dia a dia. Então, ter ganhado esse prêmio, ficado em segundo lugar, foi bem gratificante por nos incentivar também, incentivar outras pessoas a estar participando aqui do Cross mesmo, outras pessoas a participar e ir com a gente nos próximos campeonatos. Eu me sinto muito feliz, é uma experiência inexplicável, porque como eu tenho 15 anos, eu competi contra mulheres de 19, 20 anos, então foi uma enorme felicidade para mim trazer o título de vice-campeã com essa faixa etária de diferença tão grande entre as idades. Então, não foi fácil, eu tive que treinar muito, foi muito esforço, como eu tenho apenas um ano e meio de treino, mas foi muito bom, assim, foi, apesar de todos os problemas, desafios que passamos, trazer esse título para cá foi incrível. Hoje o CrossFit é uma modalidade, um treinamento funcional, você trabalha com ele toda a reeducação postural, trabalho de força, então no CrossFit você corre, você agacha, você salta, você levanta peso e ele trabalha tudo o que você faz no seu dia a dia. Então, aquelas pessoas que têm uma má postura, aquelas pessoas que têm sedentarismo, obesidade, todos podem praticar, por quê? Ele é um exercício que você realiza no dia a dia. O CrossFit hoje, ele não é, ele é caracterizado como muito pesado, mas na verdade você começa o treino com o próprio peso corporal. A primeira coisa que a gente faz é uma reeducação postural. A partir do momento que você fez essa reeducação postural, com os exercícios da CrossFit, aí a gente começa a fazer um trabalho mais com peso, para poder desenvolver mais o físico da pessoa. Então, é um treinamento que envolve qualquer cidadão dos 5 anos de idade até os 80, a gente tem aluno aqui, e a gente nunca teve problema nenhum em questão de lesões. Os benefícios dele é que você vai ter mais condicionamento, você vai ter um sono melhor, você vai perder peso, você vai ter uma melhor circulação, você vai conseguir ter um melhor rendimento no seu dia a dia, uma melhor disposição, né? Tudo isso ele vai causar para você através dos exercícios que você vai realizando aqui. Então, é interessante que as pessoas se desafiam aqui. Ela fala assim, não, eu tenho um objetivo e dentro daquele objetivo eu vou conseguir realizar um exercício. Tinha várias pessoas aqui que não conseguiam correr, hoje tem pessoas que dão 4 ou 5 voltas lá fora. Tinha pessoas que não conseguiam subir numa caixa, hoje as pessoas já conseguem subir 10 vezes na caixa, conseguem fazer barra. Tem um atleta nosso aqui, que ele é cadeirante, o Arnaldo, e ele chegou levantando 3 quilinhos de cada lado, certo? E com toda a limitação, com tudo que a gente tem aqui, a gente vai adaptando os exercícios, hoje o cara sobe na corda, faz barra. Então, assim, é o treinamento que a gente utiliza aqui, ele envolve qualquer pessoa e você pode ter certeza que vai conseguir fazer com que qualquer um, né? Goste, se apaixone, tenha o prazer em estar participando, não é aquela coisa monótona de todo dia estar fazendo a mesma coisa. A cada dia você tem um objetivo diferente para bater e a cada dia você tem uma superação para alcançar aqui.